Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento dele, quase chegando a 23 mil inscritos, no qual eu agradeço muito a sua confiança, a sua credibilidade e a sua participação. Após Game dos Clones, Sabrina Sato será a nova apresentadora do reality show A Ilha. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Record TV nesta segunda-feira. Depois de apresentar a primeira temporada do Game dos Clones, provavelmente a última, Sabrina Sato já tem um novo projeto na Record. A artista vai comandar a Ilha reality show com personalidades, com alguma exposição na mídia, que serão confinadas em um hotel paradisíaco. O Notícias da TV ou site confirmou a informação com fontes do alto escalão da emissora. A intenção da Record é colocar o programa no ar em um intervalo entre o ProCupro, que termina em julho, e terá o comando da apresentadora Adriane Galisteu e a Fazenda 13, prevista para estrear em setembro, ainda sem apresentador definido. Esse era um projeto que a emissora de Edir Macedo tinha desde o início de 2020, mas a execução precisou ser adiada por causa da pandemia da Covid-19. Agora, com protocolos de segurança já definidos, a direção entendeu que é possível fazer atração com segurança. Para a descrição do qual Notícias da TV teve acesso quando a ilha foi formatada, o elenco ficará confinado em uma área restrita, toda monitorada por câmeras, e participará de competições em outras regiões da ilha. Além da locação, os competidores não terão que produzir a própria comida, ou seja, não será uma cópia do No Limite. A dinâmica do jogo será baseada em provas e alianças. O reality show começará com 13 participantes. O formato original foi desenvolvido por executivos da Record a partir do argumento de Marcelo Silva, vice-presidente artístico e programação, e o diretor de núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, será responsável pela implantação. De acordo com Flávio Rico, colonista do R7, serão 39 programas ao todo, com a final ao vivo. Apenas dois competidores chegarão à decisão. O explorador que encontrar mais tesouros e escolhido pelo público levará a um valor que não foi definido. As gravações devem ocorrer em Paraty, no Rio de Janeiro. O Made in Japão da Sabrina Sato já não deu certo. O game dos clones deu certo porque estava embalado ali com a fazenda. Será que a apresentação de Sabrina Sato na ilha vai dar certo? Deixe o seu comentário aqui embaixo a respeito da apresentadora e do programa, do formato, enfim. Vou dar a minha opinião um pouco, até um pouco chato. Eu adoro Sabrina Sato, acho Sabrina Sato uma pessoa querida. Mas os formatos que estão dando para ela, na Record, é de afundar a carreira. É de afundar a carreira. Sabrina Sato não está preparada para isso. Ela fez no YouTube uma série de entrevistas no banheiro, que foi genial. Sabrina estava solta, estava desvolta, estava à vontade. A Record deveria ter aproveitado este gancho, este projeto e transformado em programa para a Sabrina Sato. Duas, três vezes por semana, Sabrina Sato no banheiro, enfim. Dava um jeito de colocar na grade de programação. Porque Sabrina Sato tem um apelo comercial muito grande. Foi erro da Record. Vai dar certo a ilha com a Sabrina Sato? Vamos conferir. Na minha opinião, não tem o perfil do projeto desenhado e desenvolvido. Posso estar enganado. Mas neste momento, a Record pode estar dando um tiro no pé. Se inscreva, compartilhe, ative os sininhos para receber as notificações de vídeo. Vai lá no Twitter, me segue, arroba Beraldo TV. No Instagram também, arroba Beraldo TV. E o site, você já sabe, aqui tem fofoca.com.br. Eu fico por aqui, até a próxima.